Olá, meus queridos! Hoje a Titia vai dar aula de linguagem. E quem lembra a historinha que a Titia contou? A historinha da galinha? Isso! Da galinha ruiva. E o que foi que aconteceu? Ah, a galinha fez uma coisa muito gostosa. O que foi que ela fez de delicioso? Ah, um bolo de milho, não foi? Alguém sabe me dizer qual foi o bichinho que ajudou a galinha? Hum, vamos pensar. Qual foi o bichinho que ajudou a galinha? Muito bem, ninguém ajudou a galinha, nem o bichinho ajudou ela. Não foi verdade? Ah, então, agora a Titia vai fazer com vocês um pintinho. Olha ele aqui. Hum, tá vendo, né? Titia vai mostrar que no final ele faz um som bem legal, tá certo? Então a gente vai usar, ó, potinho de iogurte, a tesoura, olhinhos, ó, bem pequenininho, tá vendo? Quem não tiver os olhinhos, a gente pode fazer aqui, ó, cortar duas bolinhas brancas de papel e duas bolinhas pretas, tá certo? Pra fazer os olhinhos. E com outro papelzinho, ó, a crista do pintinho, tá certo? E a gente também não pode esquecer do bico, que é um triângulo, tá certo? E também do cordão. Aquele cordão que vem lá na caixinha do ovo, tá certo? Que amarra lá, ó, pra os ovos não caírem. Você pede a mamãe, tá certo? Então vamos lá. Vocês vão pegar, ó, o copinho de iogurte que vocês tomaram. Pede pra mamãe, ó, fazer um buraquinho aqui em cima, tá vendo? Isso, e vai botar o barbante, tá vendo? Quando colocar o barbante, vai dar um nozinho, ó. Pede pra mamãe, pra papai, pra dar um nozinho, tá vendo? Para a cordinha não sair. Vamos dar um nozinho pra ficar bem firme. Pronto, olha só, tá vendo? Quando a gente dá um nozinho, o cordãozinho não sai. E em cima do cordãozinho, a gente vai pegar, ó, a cristazinha que a titia falou. A titia aqui vai usar cola quente, tá? Pra ir ajudar o papai e a mamãe, tá bom? E vocês também podem colar com cola branca, tá certo? Vai colar em cima do cordãozinho, olha só. De um lado. E do outro. Olha só como tá ficando o nosso pintinho. Vejam só como já vai ficar a cristazinha, tá vendo? A cristazinha já ficou em cima do pintinho. E agora a gente vai colar os olhinhos. Uma bolinha branca. Outra bolinha branca. Eita, titia, do outro lado. E agora a bolinha preta. Vamos lá colar a bolinha preta. Pode ser cola também, aquela colinha de silicone. Tá certo? E agora o nosso bico. Vamos colar o biquinho do pintinho. Hum, olha só como ele ficou lindo. E agora vocês vão molhar a mãozinha de vocês, ó. E passar no cordãozinho. Ouviram? Mais uma vez. Ah! E lá junto com mamãe e papai. Vocês podem fazer vários pintinhos. E contar pra mamãe e pra papai. A historinha que titia contou pra vocês. Que foi da galinha. Isso, da galinha ruim. Vai lá. Ah! Beijinho pra vocês e até a próxima. E até a próxima.